E aí galera do Youtube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini E nós estamos falando de 10 coisas para fazer antes dos 40 Então ó, se você está curioso para saber do que se trata esse mangá E quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continua no vídeo que depois da vinheta eu vou falar tudo pra vocês E como sempre a gente vai começar com um resumo da obra sem dar spoilers Então do que se trata esse mangá O Suzumi é um homem que não namora ninguém já fazem 10 anos E ele está prestes a completar 40 anos Nisso ele decide então montar uma lista de 10 coisas que ele pretende fazer Antes dele completar os 40 anos Dentre os itens dessa lista, ele colocou que ele quer beijar alguém E que ele quer encontrar alguém para ser feliz Nisso o seu colega de trabalho, o Kade Acaba vendo essa lista E ele e o Suzumi tem uma coisa em comum Ambos são gays E ele quer ajudar o Suzumi a completar todos esses 10 itens da sua lista E aí gente, será que ele vai conseguir? Como que será que vai ser a relação aí desses dois? Só mesmo você lendo para saber Mas assim, por ser um mangá one shot Ele acaba sendo um mangá bem divertido Eu achei ele uma obra bem caricata assim Diferente dessas obras que é mais amorzinho Que você fica de fato torcendo mais pelos personagens Aqui a gente tem esse desenvolvimento dos dois Mas é igual eu falei Eu achei particularmente algo mais caricato Inclusive o draminha que tem no final ali da história Eu achei bem coisa de adolescente 13 anos assim Até achei broxante Acho que não precisava de colocar Ela é uma história bem mais simples Mas é divertida de ler Acho que se for assim para você Ah, eu quero um mangá divertidinho Para eu ler one shot Pegar ali uma historinha fechada Ótimo Esse aqui, ele cumpre com o seu objetivo Mas de fato, tem uma história mais simples Nessa questão de desenvolver os personagens E principalmente desenvolver o relacionamento entre ambos Muitas das vezes As coisas acontecem sempre por conveniência no roteiro Só mesmo para dar certo Ou acho que até devido a ser uma história fechada Algumas coisas acontecerem com mais pressa É lógico que no final A gente também tem ali um fanservicezinho Então essa história Ela tem umas cenas mais calientes ali para o final Então você que está lendo, pensando E já querendo isso Aguenta que no final Você vai ter ali a sua recompensa Como eu disse, ele é um roteiro simples Ela é bem fácil de você conseguir entender É mais, é um roteiro muito por conveniência As coisas acontecerem É aquilo Você percebe que é uma história Não fica muito de ser algo que pode de fato acontecer em um mangá real Não é uma história que quer ficar passando para a gente mensagem disso ou de aquilo Mas eu acho que ela mostra como que é a vida de pessoas gays ali em um ambiente de trabalho Nesse caso, mais necessariamente homens Que muitas vezes acabam não se assumindo com medo do preconceito Ainda mais tratando aqui do Japão Acho que é isso É a única coisa Mas não é algo que a história pega sério É igual eu falei Ele é muito caricato Então muitas das coisas Mesmo sendo sérias Elas estão ali mais para dar uma comédia De alguma forma o autor tenta colocar ali Como se fosse alguma coisa engraçada Os traços são bem bonitos Eles são traços que vão mais para o lado realista É bem detalhadinho assim É um ponto bem forte da história A respeito da qualidade Ela tem a qualidade padrão da editora Panini Então a gente tem um mangá com capa cartonada E as páginas são em papel off-white A gente tem algumas páginas coloridas no começo Não tem problema de transparência excessiva Daquele tipo de transparência que acaba interferindo na leitura E a encadernação também está muito, muito boa Não tem páginas soltando, gritando, nem nada É uma história one-shot Então aqui você tem o começo, o meio e o final Ela é completinha Inclusive ele é um mangá um pouquinho mais grosso Tem um pouco mais de 200 páginas Ele custa a preço de capa R$40,90 E é uma história voltada para um público mais 18 Isso porque, como eu falei, a gente tem cenas de seixo Aqui, né? Aquelas cenas um pouco mais calientes Infelizmente é censurado, né? Você quer ver os piu-piu, as biloura, mas não vai ver nada Os kuzis não vai ver nada Porque está tudo censurado com a fitinha, as índices Dá para ver um pouquinho, mas é desses mangás com censura Para todos que adquirirem o seu volume de 10 coisas para fazer antes dos 40 Também vão ganhar, ó, o marca página bem bonitinho da série E se minha review te instigou a querer pegar, comprar o mangá Eu vou deixar aí o link da Panini na descrição Que você pode comprar Sempre usando o nosso link nas suas compras Você ajuda pra caramba o canal Não só isso, também fica aí o link da Amazon Que comprando por lá, você dá a força do mesmo jeito Se vale ou não vale a pena Vale a pena para essas pessoas que gostam dessas histórias mais caricatas Assim, né? Dessas comédia romântica com um pouquinho de draminha E que são histórias mais simples Aqui você não vai encontrar extremamente nada complexo, né? Meio que é uma história felizinha para finalizar ali em sexo Os dois transando e ter uns diálogos engraçados Se de fato é isso que você quer em uma história fechada Ótimo, vai firme Que com certeza vai ser um mangá que vai te divertir nesse sentido Bom, pessoal, então Essa foi a minha opinião a respeito de 10 coisas para fazer antes dos 40 Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o seu gostei no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Clica no sininho de notificação Coloca lá para receber todas Porque assim, sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma Clica no botão Seja Membro, né? Vem fazer parte aí do nosso clube de membros Para você entrar no nosso grupo do WhatsApp de membros Assistir os vídeos do Mangatube com antecedência Ou também dá para você ajudar fazendo uma doação por Pix No QR Code aparecendo aí na tela ou na chave da descrição Ou com a própria ferramenta do YouTube A Valeu Demais Que aí você faz um comentário com doação E o seu comentário fica destacado no vídeo Aproveita e faça o seu comentário gratuito também, né? Coloca aí Você vai comprar? Não vai? Gostou? Não gostou? Enfim Põe o que você quiser Bom, galera Muito obrigado então por assistirem o vídeo até aqui Nos vemos na próxima É isso aí Valeu Falou E Tchau 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 Tchau